Você vai ver que algumas renúncias que você faz pela sua casa, pela sua família vão fazer toda a diferença Deus vai mover o seu coração a verdade, você não vai caminhar com o que os outros pensam Deus falou comigo, eu estou chamando homens e mulheres que estabelecem altares de adoração em lugares improváveis E aquelas prostitutas começaram a chorar Aqueles homens que estavam ali para atrair as suas mulheres, pegaram a chave dos seus carros, começaram a voltar para casa E eu uma mulher dona de casa simples que só obedecia a um sonho que ele me deu Eu quero dizer uma coisa para você, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida Nenhuma mulher perto de mim havia ido numa zona de prostituição que eu conhecia Eu não tinha lido em nenhum livro, eu não copiei nada, sabe? Deus está chamando mulheres que não são cópias, mas são autênticas Mulheres que ouvem a voz de Deus e obedecem Para resumir para vocês, a zona fechou O bairro acabou Hoje as mulheres, nós casamos uma prostituta de velho grinaldo Lindíssima entrando Quando ela entrou, o marido dela esperando, quando ela entrou de noiva Deus falou, está vendo filha, essa é a minha igreja Essa era você? Você se acha melhor que ela? Não, essa era você Eu fiz isso com você, eu te lavei, eu te limpei, eu te tornei minha noiva digna Sabe, por muito tempo nós mulheres, nós nos comparamos umas com as outras, não é assim? Hoje a maior máquina de vendas não é mais uma loja física, mas você vai para o Instagram Tudo que você põe aqui na mão de uma famosa, vende Porque existe uma comparação E Deus está falando, ei, eu quero quebrar a comparação E eu quero que você viva aquilo que eu chamei você para viver Eu me achava louca Porque as minhas amigas queriam outras coisas Eu lembro que Eu não trabalhava Nosso dinheiro era curto Nós tínhamos 800 reais de limite de cartão Sempre, todo mês Nós ficávamos no limite Era terrível E eu lembro que As minhas amigas iam para as lojas Nós engravidamos três amigas juntos E aí que a comparação é pior com o filho, né? E elas iam fechar Elas fechavam a loja e compravam Fechavam a coleção daquele ano Ah, inverno Ah, desce a coleção de inverno E eles andavam assim, ó E eu com roupa doada Porque eu não tinha condições de comprar Um dia uma pessoa veio falar comigo Ah, eu queria te falar, né? Ah, tua filha anda tão mal vestida Ah Porque se fala para você que você é mal vestido Mas se a gente fala de filho, não é assim, gente? E eu falei assim Olha, minha filha está mal vestida Porque eu decidi Não dar roupa para ela Mas dar minha presença E lá na frente Eu sei que isso vai fazer diferença Hoje eu olho Se passaram 15 anos Os filhos das minhas amigas Elas trabalharam, né? Porque tem que trabalhar para dar conta Coração totalmente desconectado delas Querendo coisas que elas não querem E hoje eu olho para a Vitória A Vitória falou assim para mim Mãe Queria entregar o meu primeiro ano de faculdade Eu não quero fazer faculdade Então eu falei Mas o que tu quer fazer, minha filha? Mãe, eu quero ir para o CFNAI Lá em Dallas Eu quero entregar o meu primeiro ano para Deus Para ouvir Deus E saber o que Ele quer de mim Eu falei Quem que eu gerei? Meu Deus Quem que eu gerei? E às vezes eu estou em casa Ela está lá com a porta lacrada Chorando com o violão Eu te amo Eu te amo Eu entrego meus dias A minha vida O menininho gostou dela 15 anos, né gente? Eu com 15 anos Eu era tão carente Se alguém gostasse de mim Eu casava, eu acho Mas eu era tão feia Tão feia Tão feia Que misericórdia Deus me guardou Ninguém gostava de mim Eu chorava Ai, eu me sentia rejeitada E aí um menino lindo gostou dela Eu gostei do menino O menino lindo chegou E aí Vitória Porque ela, olha só gente Ela fez dentro da escola dela Um culto toda quinta-feira Na hora do recreio E começou a juntar muita gente E esse menino falou Quem é essa menina Que está juntando Ele também era cristão Mas aquele de 007 Escondido Ele disse Eu vou me revelar Que menina é essa? E ele veio Conversou com ela Eu fiquei apaixonada Eu fiquei Ai Que menino educado E ela falou assim Mãe Não é tempo De eu me envolver com ninguém Meu marido Yes É tempo Eu sou de Jesus Mãe Ele me supre E quando as meninas Têm um pai carinhoso Elas não têm necessidade masculina Elas não se envolvem Por carência Se envolvem por propósito E ela disse Mãe Eu tenho pai E ele Se achando E eu quero fazer A vontade de Deus Não é tempo disso Hoje eu vejo a diferença Você vai ver Que algumas renúncias Que você faz Pela sua casa Pela sua família Vão fazer toda a diferença Deus vai mover O seu coração A verdade Você não vai caminhar Com o que os outros pensam Eu lembro que a minha mãe A minha avó A minha avó Tem 88 anos E tem uma loja E ela trabalha até hoje Nessa hora Ela está lá na loja dela Sentada Atendendo 88 anos Nunca dependeu Do meu avô Minha mãe Sempre trabalhou Nunca dependeu Do meu pai Com essa história Eu fui criada Para ser como? Não depender Do meu marido Deus fez eu depender Eu queria fazer a unha Aí ele Ai, não tem dinheiro Já passou por isso? Amor Eu vi um negócio Tão legal lá O marido Ele tem Ah, eles tem, né? A tesourinha Isso não é necessário Como assim Que não é necessário Aquele pônei Que eu vi jogar Que a mulher Está em promoção Ela quer trazer Para dentro de casa Não, né? Aqui não Só eu Mas Deus começou A trazer tanta verdade E essa palavra De início aqui Vem para preparar O teu coração Porque Deus Vai te levar hoje Para um próximo nível Na presença de Deus Sabe o que eu vejo Deus fazendo hoje aqui? Toda chave Vai para uma casa De ferramenta Ser moldada Você já viu a chave Quando ela não tem segredo? Ela é uma chave Lisa Mas também Ela não abre nada Mas você já viu? Não sei se você Se aqui tem chaveiro Que faz chave em uma hora Ou em minutos Que você vê ele lá No esmerilho Hã? Dói Vai arrancar coisa de você Vai tirar coisa Que você diz Isso não Quando nós pastoreávamos Que eu perdi a vergonha Fiquei uma mulher Sem vergonha A timidez saiu Eu comecei a gostar Desse lugar aqui Que lugar legal Microfone Todo mundo parado Me olhando Quando você era criança Você brincava De showzinho De casa amigas Que você cantava Que você era Eu brincava Eu comecei a gostar Desse lugar Quando eu comecei a gostar Deus falou Eita Está dando ruim Ela está gostando E foi ali Que Deus me pediu Um ano Deus falou assim Eu quero que você Largue todo o seu ministério Por um ano Sai das plataformas Eu falei Deus Isso é o diabo Isso é o diabo Pedindo isso pra mim Querendo acabar Com o meu ministério E Deus falou Ei O seu ministério Não é o rei da sua vida O rei da sua vida Sou eu E eu quero que você Largue as plataformas E Deus me escondeu Em dois lugares Nessa época Eu saí Aí eu fui falar Pro meu marido Eu pensei Nossa Como ele vai sofrer Quando eu dizer pra ele Que eu não vou mais ajudar ele Porque quando ele Deus quer te quebrar Ele pega uma marreta Aí eu falei Amor Eu estava orando E Deus disse assim Pra mim Larga tudo Que tu está fazendo Por um ano E eu era pastora Junto com ele Ajudava ele em tudo O teu amor falou Glória a Deus Glória a Deus Deus te falou isso Vamos lá E eu É sério Tu acha isso? Acho? Não Então não Canta mais comigo Vamos botar outra pessoa Cantar Pegou uma pessoa melhor Que cantinha uma voz Maravilhosa Você vai cantar comigo E eu ali Eu falei Meu Deus Sabe aquele passarinho Que vai pra uma gaiola Ele começa a debater Por três meses Eu me debati Eu ficava imunada Lá atrás Não entendendo o propósito Deus falou Ei Deixa eu te esconder Em dois lugares Você vai lá Pra zona de prostituição Ficar com as prostitutas Mas eu não quero Que você diga Jesus te ama Eu não quero Que você diga Que você queira converter Eu quero que você Só ame elas Você vai ver Na Bíblia inteira Não tá dito assim Diga pros outros Jesus te ama Ele tá mandando a gente Amar as pessoas E durante aquele tempo Eu não Eu só me sentava com elas Ouvia as histórias tristes E começava a ministrar O coração delas Com a minha vida E Deus falou assim Pra mim Agora Eu quero que você Vai lá no presídio Na ala feminina Eu quero que você Comece a ministrar As mulheres que estão presas Elas são minhas filhas Eu quero que você Diga que o papai Ama elas Não desistiu delas Eu falei Deus eu tenho medo O meu marido já ia Daí era engraçado Que eu Que quando ele ia Eu orava por ele Deus em nome de Jesus Vai guardando ele Senhor Porque eu vi Aquelas imagens de rebelião Aqueles caras no muro Façam tudo Que eles estão pedindo Eu já imaginava O meu marido Numa rebelião daquela Aí eu falei Como que agora Eu vou lá Quando eu entrei Na primeira vez No presídio Eu tremia da cabeça E eu tentava mostrar A naturalidade Tipo assim Esse lugar é tranquilo E eu comecei Eu tremia Dos pés à cabeça E aí eu não sabia Que tu entra lá E eles fecham a porta E tu lá dentro Eu falei Cadê o carcereiro? Não, eles foram Eu falei Eu fiquei E a gente se reuniu E eu descobri uma coisa Que Deus ama Os lugares improváveis E a presença de Deus Estava lá A glória de Deus Estava lá E Deus começou A arrancar Aquele ranço Da religião De dentro de mim O ranço Do ministro Do meu ministério E Deus começou A curar As minhas raízes Mais profundas Deus começou A dizer O que te dá valor Não é o que tu faz É quem você é Não é o que tu faz É quem você é O que é isso?